Atualizou de novo papai, sucesso novo do fronte, grava PH E hoje eu vou beber, hoje eu vou curtir, namorar não dá, nasci pra ser contatinho Hoje eu vou beber, hoje eu vou curtir, namorar não dá, nasci pra ser contatinho Hoje é sexta-feira, pode rir que eu tô chegando o paredão, já tá ligado e a poeira vai rodando Pode avisar que eu tô solteiro de novo, hoje tem barra de verdade, todo mundo louco hoje Hoje é sexta-feira, pode rir que eu tô chegando o paredão, já tá ligado e a poeira vai rodando Pode avisar que eu tô solteiro de novo, hoje tem barra de verdade, todo mundo louco hoje Hoje eu vou beber, hoje eu vou curtir, namorar não dá, nasci pra ser contatinho Mas hoje eu vou beber, hoje eu vou curtir, namorar não dá, nasci pra ser contatinho Mas hoje eu vou beber, eu vou curtir E namorar não dá, nasci pra ser contatinho Hoje eu vou beber, hoje eu vou curtir Namorar não dá, nasci pra ser contatinho Paredinha mal criada, para de sensação Paredinha pancada, acosta o meu patrão da vida dos modos Paredinha né de pau, é rafinha, cd, tem o pobre perfume Hoje é sexta-feira, pode ir que eu tô chegando Paredão já tá ligado e a poeira levantando Pode avisar que eu tô solteiro de novo Hoje tem barra de verdade, todo mundo louco hoje Hoje é sexta-feira, pode ir que eu tô chegando Paredão já tá ligado e a poeira levantando Pode avisar que eu tô solteiro de novo Sem barra de verdade, todo mundo louco hoje Hoje eu vou beber, mas hoje eu vou curtir E namorar não dá, nasci pra ser contatinho E hoje eu vou beber, hoje eu vou curtir Namorar não dá, nasci pra ser contatinho Mas hoje eu vou beber, e hoje eu vou curtir E namorar não dá, nasci pra ser contatinho Hoje eu vou beber, hoje eu vou curtir Namorar não dá, nasci pra ser contatinho Galera do Pereiro na mídia, Orlando Mora da mídia Ô de cabos e acessórios Pajeiro do Gardenau Felipe da Lívia Marlinha Xerecardi Essa toca do bão do queijo Ô bala de prata Acosta de divulgações Jó cima de divulgações Irgui de divulgações É fio de divulgações, é show Lava jato do Copa E paredão ao confesso no Brasil